Bom, pessoal, tô chegando, trazendo mais informações e vamos falar sobre a corrida para o Planalto. Aos poucos vai se desenhando, né, os nomes que vão disputar a cadeira presidencial. E agora é a vez do partido Avante. Fazia tempo que eu não falava dele, né? Vamos lá? Eu sou Fagundes, 29 de janeiro de 2022, na descrição o link para a matéria. Avante lança a pré-candidatura de André Jenes, acho que é assim que fala, né? Ao Planalto, né? Não sei se é Jenes, Jenet, não sei como é que pronuncia, fica Jenes mesmo aqui, né? Vamos à matéria, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu deslike. Aperta o sininho das notificações aqui embaixo para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha. Não esquece de... Chave Pix Conta Bancária, seja um patrocinador do nosso canal e a lojinha no topo dos comentários e na nossa descrição, tá? Entra lá, compra pela nossa lojinha e ajude o canal. Tem a nossa live hoje, dia... Hoje, dia 29, nossa live às 21 horas, hein? Conto com você. Gosta de ver os seus comentários lidos, respondidos, participar do debate da live? Aqui é a live certa para você. Às 21 horas hoje, hein? Daqui a pouquinho. Vamos lá? Deixa eu ver... O deputado André Jenes, avante Minas Gerais, lançou neste sábado, 29, hoje, sua pré-candidatura à presidência da República. O nome foi referendado no encontro nacional do partido que ocorreu no Recife. Jenes está no primeiro mandato na Câmara dos Deputados e é um dos parlamentares que gera maior engajamento nas redes sociais, com 13 milhões de seguidores no total. Deixa eu ver aqui... O deputado ficou sob os holofotes em 2018, durante a greve dos cominhoneiros, quando gravou vídeos e se tornou uma espécie de porta-voz da categoria. Durante a pandemia, ele ganhou destaque por realizar lives sobre o auxílio emergencial que acabou virando uma de suas principais bandeiras. Um dos vídeos sobre o tema teve mais de 3 milhões de visualizações. Advogado e ex-cobrador de ônibus, o deputado foi filiado ao PT. Ao PT e chegou a disputar eleição para prefeito em Tutaba, Minas Gerais, pelo PSC, antes de conquistar o apoio das redes e se eleger deputado com 178.660 mil votos em 2018. Agora aqui, gente, eu confesso até que até esse ponto aqui, eu vim até meio que falar, pá, o camarada até... Agora, deixa eu só voltar aqui, ó... Cadê... PT. Qual foi o outro partido aqui que ele... Deixa eu ver... PSC. PSC. Já me desgostou, já me desgostou, como diz o dito, já me desgostou, né, o menino. O impulso para o lançamento de sua pré-candidatura ocorreu após ter ficado com 2% das intenções de votos em uma pesquisa do IPEC Instituto, criado por ex-executivos do Ibope. Divulgada em dezembro, nos gastos parlamentares, em 2021, Genese desembolsou 55,14% de sua cota em divulgação da atividade como deputado. Número... Ó... Número superior à média da casa, de 31,47%. Em outras palavras, o cara gastou muito dinheiro com publicidade. Né, metade da sua verba aqui, deixa eu ver... Ele desembolsou 55, quer dizer, mais da metade da sua verba parlamentar ele gastou ali com publicidade. Recentemente, ele foi denunciado à Procuradoria-Geral da República pelo ex-assessor, pela prática, de rachadinha. Fabrício Ferreira fez acusação ao órgão em 29 de dezembro. Genese afirma desconhecer o caso. Tá aqui a matéria, né, gente? Aparentemente... Aqui vai... Agora, vejam só, gente. Vamos lá. E o Glenn é um bom candidato? Bom, gente, só o fato. PT, PSC, já me faz... Já risco da lista, né? Já risco da lista. Agora, vamos lá. O cara gasta metade da sua verba parlamentar com publicidade. Quando fala aqui com feitos do seu... É divulgação do seu mandato, quer dizer, mostrando o que ele fez. Quer dizer, em vez de gastar com outra coisa, ele foi falando, ó, eu fiz isso, tá aqui, ó, gastando, fiz isso, fiz aquilo. E gastou dinheiro com essa publicidade. O cara tá envolvido no esquema de rachadinha, ele disse que desconhece. Bom, não vou entrar no mérito, mas esse é um nome que, pra mim, já tá fora da nossa listinha, né? Pra, pra... no caso dele, pra presidência da república. Bom, na verdade, essa é uma lista que a gente nem vai fazer, né? Porque já tem o nome certo. Bolsonaro, não tem nem o que fazer lista mais. Ele deveria tentar se candidatar novamente, a deputada, e também estaria fora da nossa lista de possíveis candidatos a votar. Estaria na lista de não. Gente, avaliemos bem os candidatos que nós vamos dar os nossos votos em 2022. Esse aqui, obviamente, tá fora de cogitação, já que ele vai disputar a vaga do presidente Bolsonaro. Então, já, né, tipo, sumariamente, já nem, 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 nem discutir o assunto. É Bolsonaro e acabou, né? Agora, pra deputados, senadores, fiquem de olho. Governadores, fiquem de olho. A gente tá fazendo uma listinha aqui e vamos tocar o barco. Bom, não, na descrição, ChavePix, Conta Bancária. Seja um patrocinador e um apoiador do nosso canal. Dessa força, porque a gente precisa muito do seu apoio. No topo dos comentários e na descrição, o link da nossa lojinha, gente. Compre através da nossa lojinha. Você vai comprar de uma grande varejista, já confiável, já compra através dela. Só que pelo nosso link, você ajuda o canal, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, fui. Lá você encontra de tudo pra sua casa. Tchau.